Mostra o bem de uma caveirinha o tempo todo, eu trago uma lápide Não, não é isso não Onde então? Ah, tá, 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 tá Sempre está aqui, não Ah, não é nossa Eu vou nascer Esquerra Vai nós Esquerra Vai Ai não Ai ó, nessa sala, deixa eu dar uma olhada Não, ai não Nessa sala não, dentro de mim Deixa eu ler Pera aí Tem uma combinação lá Esse é o A fita Eu não vou ler Ah, ali tá escrito É banjo Playful Plux Piano 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 E bateria Porra Davi, banjo, piano, piano, bateria Davi Banjo, piano, piano, bateria Não fala Tem combinação, tá É então, tem combinação, só não tava achando onde é que tava essa dica Tem ali Bom, eu já tinha até visto aquilo, só não tinha reparado porque tá tudo em inglês, então eu nem olho, não sei ler mesmo essa porra Caraca Caraca Eu não tenho uma bateria 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 Estirando Baixa Bateria, bateria Ah, Davi, mandei Eu acho que é brana. Caraca É, tem que matar pra destravar a porta, achei que só correndo já era o suficiente Mas a tua de carregamento pra voltar é da hora, né? Eu vou ter que fazer de novo aqui, ó Eu não lembro, eu vou descer, eu não tenho bateria Ah não, nem precisa não, já tá feito Então eu só vou te parar Você vai ter que matar um pouco Ou seja, a melhor maneira de escapar dessa sala é morrendo Eu jogando aqui aqui, por exemplo, a GTA, quando a gente joga lá, sabe? Isso aí mesmo que eu fazia, eu matava, eu escapava a missão Ah, engraçado, né? É, dá falta um Falta que você tá um cano Dá falta Aqui, ó É, dá branco aqui, ó Viu Já dá pra gente ir pra cá, né? Ah, não, não tem válvula Onde foi? Ih, tá faltando um bagulhete aqui, ó Arrumar o bagulhete pra botar aqui, ó Pra onde que a gente tem que ir pra arrumar o bagulhete? Cada vez mais pro fundo Mais pro fundo Mais pro fundo Mais pro fundo E isso é difícil de virar Nesses tempos difíceis E sim, claro, é Se abriu pra gente, eu não comi nenhum, né? Porra, mó olho grande Mó olhudo, hein Olho dão, hein? Já tá na live, já tá gravado Todo mundo já viu que tem olho grande Calma aí, Davi Calma aí, não, não, não Tá com a mão toda lambuzada Calma aí Calma aí, calma aí Agora é só arrear a caixa Vai arreia a caixa Aqui ó Isso, vai baixar Entendeu? Agora vai lá e pega ela Então, molezinho Recebeu, com certeza Caraca, maluco O Davi abriu meu biscoito pra gente comer E o que Davi? E o que você abriu o meu biscoito pra gente comer E quem não comeu fui eu Então come Ok, isso deve ser Retornar para o escritório do Sam Caraca, vou te enganar Fiquei perdidão um tempo Mano, aquele pedaço ali E a dica tava na minha cara o tempo todo Eita Eita Ah, Davi Ah, o Machado, tá no mão do ano Olha, olha Ele tá fazendo o sacrifício Ele tá fazendo o sacrifício Mão Mas o que ele não faz o sacrifício São eles que vai ser Eu devo ter ele me notificando Bem merecido Espera Você parece familiar, não? Ele tá bem merecido Essa cara Não agora Porque o nosso Senhor Nos chamou Minha pequena O tempo de sacrifício É o que ele está fazendo E então Eu vou finalmente Estou amarrado Esse Inky O que ele não comece a mecha Só mexe a cara Eu chamo Um corpo Chuuu Quieto Eu posso ouvir ele Ele está 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 Olha que tem um Batman no olho dele, sabia? É, eu to vendo. Olha, olha pai, olha. Ta falando, não, ele é, não só é um sacrifício, olha que bom, ele ta falando isso. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Ai, olha, olha. Eu tenho um cara. Vamos ver o sistema. Vamos ver o sistema. Ai! 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 Caraca. Vamos lá pra cá. O machado sumiu da minha mão. Ai, caraca. Eu consegui escapar. Ai, caraca, eu consegui escapar. Ai! 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 Eu não sei se isso vai mais nada. Ora, para o YOURSELF, para o FABIO. Alguém está ali? Para o seu pai, para o seu pai. Eu sei qual você está aqui. brigam seu. Olha. É verdade. É o Bob, é o Pateta da Disney, da Tita, é o Pateta da Disney de Tita, nós conhecimos com o Bob. Esse já é o capítulo 3.